Fala galera, Nixleira, mais ou menos pessoal, hoje voltamos com mais um vídeo de My Hero Academy e hoje galera, tô aproveitando o início do ano, né, a gente teve aí muitas coisas diferentes acontecendo no jogo principalmente personagens novos, então eu tô aproveitando essa oportunidade pra tá fazendo uma nova tier list do jogo eu já tenho um vídeo no meu canal com a tier list que eu fiz ano passado mas eu vou tá dando uma modificada nessa tier list, vou tá trazendo aí uma tier list totalmente nova com os novos personagens e com novas colocações também, né já que eu acabei mudando de opinião aí referente a alguns personagens bom, vamos começar então aí com a nossa ranqueamento de personagens, beleza? vamos lá, vou começar então na ordem que tá aqui e eu vou tá dando aí uma colocação pra cada um, além de tá explicando quais são os pontos, tá que me fazem escolher essa colocação pra esse personagem o primeiro personagem da nossa lista, galera, é o Sten, né o Sten, como vocês sabem, é um excelente personagem ele funciona em qualquer modo de jogo e atualmente, hoje, eu acredito que ele seja o personagem se não o mais forte, ele tá ali entre o primeiro e o segundo lugar dos mais fortes da minha conta, tá por causa disso, eu vou tá colocando esse personagem aqui na colocação Deus me dá, que é pra né, a gente conseguir pegar esse personagem aí no jogo principalmente se você não tem ele ainda ele é um personagem muito forte e cara, ele faz toda a diferença na conta aí inclusive se você ainda não tem esse personagem se eu não me engano, tava tendo o banner dele esses dias ou ainda tá tendo, então vai atrás porque ele faz muita diferença e com certeza ele vai ser uma grande edição pra conta de vocês o segundo personagem da nossa lista é o Bakugo Normal agora a gente teve a adição do Bakugo Collab também vou botar eles aqui lado a lado então a gente vai poder tá dando um ranqueamento pra eles o Bakugo Normal, então, ele é um personagem aí muito bom pra tá fazendo o PvE do jogo porém, infelizmente, ele não performa tão bem nos outros modos de jogo, tá assim, ele acaba deixando um pouco a desejar e eu vou tá ranqueando aqui ele na posição do meio, né na posição intermediada que é rodar roda, ele até funciona no jogo porém, ele tem muito a melhorar, né pra tá sendo ranqueado melhor aqui inclusive, essa posição foi modificada desde a minha última tier list muita coisa nova aconteceu no jogo novos personagens por causa disso, eu tô diminuindo a colocação dele dentro da minha nova tier list o próximo personagem, então é o Bakugo do Collab, galera ele também, então, é um personagem extremamente novo e principalmente único, né pelo que a gente viu aí no evento do Collab os personagens Collabs, né Bakugo, Midoriya e Todoroki vão ser personagens extremamente únicos e a princípio eles não devem estar voltando aí pro jogo, ao menos não tão cedo porém, tirando isso de fato, tá o Bakugo, o novo Bakugo ele é extremamente OP no PvP Arena ou PvP Manual, tá ele é realmente muito bom de jogar lá ele faz um estrago violento e eu gosto muito de utilizar ele naquele modo de jogo inclusive, ele é um dos meus personagens mais utilizados atualmente quando eu jogo PvP porém, tirando isso eu acho que ele acaba pecando muito, tá em questão de dano e em questão de movimentação durante os outros modos de jogo seja o PvE ou o PvP Co-op né, o PvP automático e por causa disso eu vou estar deixando ele aqui do lado também do outro Bakuginho, tá rodar a roda ele é um personagem que roda bem ele é legal, é bonito é legal ter e tal mas ele não vai estar assim fazendo uma grande diferença na sua conta principalmente se você tem os outros personagens que eu vou estar falando em seguida lembrando, galera é importante ter todos os personagens quanto mais personagens você tiver na conta mais forte a sua conta vai ser porque dessa maneira você vai estar conseguindo pegar os bônus né, lá das estrelinhas e vai estar conseguindo ter mais poder pra todos os seus personagens então, essa rank list aqui eu ranqueio, né quais que são os primordiais quais você deveria estar focando de início mas não deixe de pegar nenhum se você tiver a capacidade tiver a possibilidade tente sempre ter todos os personagens próximo personagem é o Tokoyami ele é um personagem bem inicial também acho que a maioria da galera já tem esse personagem na conta ele é um personagem muito bom no PvE dá um dano razoável ele é bem tanque também ele aguenta bastante dano ele funciona aí em quase todos os modos PvE de jogo já no PvP eu não gosto muito dele no PvP Arena acho ele bem fraco fácil de counterar obviamente, né ele pode ser utilizado lá e no PvP Co-op PvP automático eu também acho que existem personagens melhores que ele por causa disso eu vou estar botando ele aqui em rodar roda próximo personagem é a Momo e a Momo, galera ela é um pouco controversa aí eu sei que tem gente que gosta bastante dela mas eu pessoalmente não gosto muito dela eu sei que ela é razoável ela é boa na verdade até no PvP Arena inclusive ela era ela era uma das counters principais do Aizawa então eu sofri muito tem muito Rage jogando contra a Momo mas eu nunca fui muito fã de jogar com ela e eu também acho que ela não é muito boa em nenhum dos outros modos de jogo por causa disso eu vou estar botando ela aqui na categoria ruim ela é um personagem S então é interessante ter na conta porém ela não é um personagem muito forte o próximo personagem é o Endeavor então o foguinho, o pai do fogo o Endeavor ele é um personagem muito forte ele é bom no PvP Arena ele é bom no PvP Co-op e ele é bom no PvE também ele é realmente muito, muito, muito bom eu atualmente não estou utilizando o Endeavor tanto assim porque eu acabei pegando personagens que eu acredito que sejam melhores que ele por causa disso eu vou estar botando ele aqui é bom ter porque é bom ter o Endeavor quem não quer ter o Endeavor na sua conta mas mesmo assim eu acho que ele não se encontra aqui hoje pra mim na categoria Deus me dá não é como se eu fizesse muito ele deixar ele muito mais forte o próximo personagem é o Professor Aizawa ele também é um personagem extremamente completo ele roda muito bem no PvE roda muito bem no PvP Arena extremamente bem no PvP Arena e também roda até que bem nos PvPs Co-ops minha experiência de jogo com ele foi bem interessante mas eu também acho que hoje existem personagens que performam melhor que ele e por causa disso eu vou estar deixando ele aqui na categoria é bom ter também lembrando galera que todas essas análises que eu estou fazendo aqui são referentes a minha conta claro que se você tiver um Endeavor SSS+, um Aizawa SSS+, esse personagem vai ser extremamente quebrado não tem como a gente comparar um personagem SSS+, quebrado com um personagem S que não é quebrado então todas essas análises e detalhamentos que eu faço aqui nessa tier list são referentes ao estado atual da minha conta então leve isso em consideração estou totalmente aberto aí pra gente estar conversando no Discord eu estou conversando aqui mesmo nos comentários sobre as opiniões de vocês então façam favor aí deixa o like no vídeo e também deixa esse comentário aí que isso é muito importante pra mim próximo personagem na nossa lista galera é o novo Midoriya o Midoriya do Collab também vou estar trazendo aqui o Midoriya padrão aqui pro lado pra gente já fazer análise dele também e cara, o Midoriya do Collab vamos lá ele é um personagem único né a princípio ele não vai voltar tão cedo ele é um personagem bonito pra caralho né porque o design desse personagem é muito legal a jogabilidade dele é muito legal os movimentos dele são muito legais ele é muito forte no PV mas ele é muito, muito forte no PV inclusive eu acho que ele é até mais forte que o meu All Might no PV sendo que o meu All Might tem muito mais PB do que ele tá ligado mesmo assim ele é um personagem muito bom no PVP co-op também né no PVP automático e ele é um personagem extremamente bom no PVP arena também então cara, não tem o que falar desse personagem ele merece estar aqui na categoria Deus me dá porque cara, se você não tem esse personagem infelizmente o que eu vou fazer né velho o Collab não sei se vai voltar não sei se vai ter como pegar de novo eu sei que eu tenho ele e eu sou muito feliz aí por ter conseguido sumorar esse personagem com certeza ele merece estar na categoria Deus me dá falando então do outro Midoriya né o Midoriya normal ele é um personagem que só funciona eu acredito no PVP arena tá ele roda legal lá ele tem uma sequência de combo bem chata de esquivar mas tirando isso ele é meio meme pros outros modos do jogo tá por causa disso eu vou estar botando ele aqui junto com a Momo porque ele não é muito bom não o próximo personagem da nossa lista é o Todoroki inclusive eu vou estar puxando o outro Todoroki aqui pro lado também pra gente já estar falando dos dois né assim a gente já encaixa um no outro vamos lá galera o Todoroki do Collab ele é um personagem muito bonito com uma gameplay muito legal divertida funciona PVE funciona PVP co-op muito bem inclusive ele é um dos meus personagens principais hoje nas minhas formações de PVP co-op pela quantidade de dano insana que ele dá e pelo range que ele acerta e ele também é um personagem muito bom pra fazer o PVP arena tá eu acho que ele fica um pouco atrás em questão de dano bruto comparado com Midoriya na minha opinião Midoriya dá um pouco mais de dano bruto principalmente na parte de PVE mas eu acho que o Todoroki ele compensa no resto por causa disso não tem outra colocação pra não estar deixando ele aqui né do que é Deus me dá eu quero esse personagem já o Todoroki normal galera ele é um personagem que eu não tive muita experiência ainda com ele tá eu recentemente adquiri ele eu não jogo muito com ele mas ele é um personagem aí que ele até que funciona nos modos existentes eu sei que tem uma galera que joga com ele no PVP arena gosta de jogar porque ele congela e etc mas eu não vejo muito esse personagem sendo utilizado atualmente por causa disso eu vou estar botando ele aqui junto junto com o Tokoyami em rodar roda também próximo personagem da nossa lista é o Shigaraki tá esse personagem aqui é um personagem também bem interessante de se ter eu acho que ele tem uma sequência de combo muito forte muito boa principalmente quando a gente invoca o Nemo né porque o Novo ele dá muito dano e a gente consegue praticamente spawnar as skills dele ele tem um dano bem alto ele funciona até que legal no PVP arena eu gostava de jogar bastante com ele principalmente por causa da habilidade de tela transporte acho muito chata aquela habilidade ele roda bem até que no PVP co-op com certeza ele não é o melhor personagem para estar fazendo o PVP co-op no ranking S né principalmente e ele também tem um bom dano para estar fazendo os modos PVE do jogo por causa disso eu vou estar botando ele aqui junto com a galerinha do É Bom Ter porque ele é um personagem que é bom ter ele é um personagem bem completinho dá para usar ele bem então é um personagem que é legal ter na conta também o próximo personagem é o Dabi esse aqui é outro personagem também que deu várias controvérsias quando chegou muita gente estava animada por ele eu pessoalmente não acho que ele é um dos melhores personagens hoje em dia eu acho que ele tem um dano fraco para o PVE um dano bem demorado demora muito para dar o dano não acho que ele funcione muito bem também no PVP co-op ao menos nas comps que eu fiz ele nunca performou muito bem e o PVP arena ele até roda mas eu ainda acho que existem personagens muito melhores e que dão um counter nele bem fácil por causa disso eu vou estar deixando ele aqui também na categoria de rodar roda na categoria intermediária o próximo personagem da nossa lista galera é o Almito o Almito então é o personagem provavelmente um dos mais cobiçados do jogo por todo mundo inclusive ele estava disponível para estar summonando ele recentemente e vamos falar aí dos pontos fortes desse personagem cara ele é um personagem muito tank ele aguenta muita porrada principalmente se você fazer as cartas dele configuradas para ele aguentar porrada ele dá um dano até que bem alto bem razoável ele tem talentos que combam muito bem com o dano que ele dá ele funciona muito bem no modo PVE provavelmente é um dos personagens que consegue fazer todos os modos PVE sem muitas dificuldades ele também funciona muito bem no PVP co-op porque ele dá um dano violento lá ele lança aquele tornado que carrega todo mundo de um lado para o outro então ele é um personagem muito interessante para se selar e o PVP arena eu sei que tem gente que gosta de jogar com ele eu pessoalmente não jogo muito com ele acho que existem personagens melhores e por causa disso eu vou estar hoje deixando o Almito na posição é bom ter ele é um personagem que realmente é muito bom ter e ele é muito muito poderoso mas eu acredito que existem personagens ao menos no rank S que performam melhor que ele o próximo personagem da nossa tier list é a Mina Shido eu não vou falar muito sobre ela só vou botar ela aqui que é onde ela merece estar então a gente chega no Raunx o Raunx é um personagem muito bacana que eu não tenho eu não consegui pegar esse personagem eu não consegui pegar esse personagem ainda eu sei que ele está disponível mas eu não tenho o ticket para recrutar ele atualmente e cara ele é um personagem que ele roda muito bem em diversos modos eu sei que ele é um personagem até que intermediário no PvE do jogo ele dá um dano razoável mas ele é um personagem muito bom no PvP Arena e muito bom no PvP Co-op inclusive no PvP Arena eu acho ele muito roubado por causa das habilidades dele de voar de lançar as penas então ele é um personagem que consegue jogar muito a distância isso complica bastante estar jogando contra ele por causa disso eu também estarei deixando ele aqui na colocação de é bom ter porque é um personagem realmente muito bom o próximo personagem da nossa lista é a Tsui galera agora eu vou falar da Tsui ela é minha personagem mais amada eu adoro esse personagem principalmente porque a minha hoje ela se encontra no ranking SSS+, tá? e cara deixando a Tsui no ranking SSS+, com os equipamentos bons com cartas boas vocês vão ver que esse personagem se transforma num monstro cara ele se transforma num monstro vou até botar ela aqui junto com a categoria que ela merece estar porque mano realmente vale muito investir nessa personagem ela é uma personagem base do jogo se não me engano é uma personagem e é possível deixar ela ranking SSS+, somente jogando o jogo fazendo Zero Trials e cara você não vai se arrepender essa personagem merece todo o glamour porque ela faz uma grande diferença na minha conta hoje então essa é a colocação dela e ela funciona no PVP Arena ela funciona pra PVE inclusive dá um dano violento no PVE e ela funciona extremamente bem no PVP Co-op ela tranca os inimigos dá muito dano ela quase sempre é MVP do meu time isso que eu tenho em 100 SS e tenho também o Todoroki que dá um dano violento cara essa personagem é sensacional e não tem muito o que falar sobre ela próximo personagem da nossa lista é o Kaminari o Denki Kaminari ele é um personagem também que eu tinha as minhas dúvidas eu não gostava muito dele porém depois de deixar ele SSS+, equipar ele e fazer alguns testes eu percebi que ele é um personagem na verdade que é muito bom ele é principalmente muito bom pra estar fazendo o PVP Co-op o PVP automático ele é um personagem que tem um dano interessante até pra estar fazendo o PVE porém ele não roda quase nada no PVP Arena eu praticamente não vejo esses personagens ser utilizados lá ele é bem meme ele é bem fraco mas para os demais modos de jogo ele roda muito bem e eu gosto bastante dele por causa disso eu vou estar deixando aqui ele na colocação é bom ter porque ele é um personagem muito bom de se ter principalmente se você conseguir deixar ele rank SSS+, lembrando que o Dan que é um personagem B então a gente consegue muito fragmento de personagem B fazendo os eventos fazendo os somnos diários e cara não é tão difícil deixar ele rank SSS+, tá? faz toda a diferença deixar ele nesse rank e vocês vão ver que a partir desse rank a capacidade dele de ajudar o time de vocês vai fazer uma grande diferença a próxima personagem é a Uraraka ela é uma personagem com um dano de PVE muito legal principalmente se você deixar ela no ranking SSS+, também, tá? ela é um personagem que eu gosto de jogar bastante no PVP Arena ela tem um dano legal ela tem uma área legal ela tem uma jogabilidade legal então eu gosto bastante de estar utilizando ela lá eu não acho que ela funcione muito bem no PVP Co-op depende muito da situação, tá? já vi vezes que ela deu um dano muito alto porque ela conseguiu atingir as skills dela mas normalmente ela acaba sendo interrompida e não consegue acertar por causa disso eu vou estar botando ela aqui na categoria rodar roda porque ela roda, tá? mas ela não é um dos melhores personagens o próximo personagem é o Lida ele é um personagem que ele não tem muito dano bruto principalmente jogando PVE ele depende muito da repetição das skills dele pra estar aumentando a capacidade de dar dano ele funciona bem em boss ele dá um dano muito grande em boss mas pra isso você precisa ter a build dele correta precisa ter a build correta e precisa saber jogar com ele por causa disso eu vou estar deixando ele aqui na seção intermediária também de rodar roda porque eu não gosto muito de jogar com ele ele não funciona muito bem no PVP Arena também não gosto muito dele no PVP Co-op e o PVE dele também é meio fraco na minha opinião o próximo personagem aqui é o Red Riot ele é um personagem mais defensivo eu não gosto muito dele no PVE também não gosto dele no PVP Arena apesar de ele ser bem chato lá por causa do escudo dele mas é a única coisa que ele tem na minha opinião e no PVP Co-op ele também não se sai muito bem por causa disso eu vou estar deixando ele aqui na categoria ruim o Mineta é outro personagem que eu não vejo muita utilidade para ele então eu também vou estar deixando ele aqui na categoria ruim e o Ojiro eu vou estar deixando aqui junto com a Mina Shido na categoria de jogar ticket fora porque na minha opinião esses dois personagens são os mais fracos de todo o jogo aqui então galera está a nossa tier list completa aqui então tem a fotinho dela bonitinha e eu acho que é legal a gente fazer uma comparação também com a minha última tier list olhando o último vídeo que eu fiz de tier list galera ano passado a gente já pode ver aqui uma pequena diferença entre a tier list se a gente olhar a linha vermelha vocês vão notar que no meu antigo vídeo a gente tinha o All Might e o Stain hoje a gente tem o Stain o Midori do Collab o Todoroki do Collab e a Tsui Rank SSS+. esses três personagens aqui são muito poderosos e por causa disso eu decidi estar mudando a linha vermelha da nossa tier list já na linha laranja a gente tem aqui o Endeavor o Aizawa o Shigaraki o All Might que caiu uma colocação o Hawks e o Kaminari na outra tier list que eu fiz a gente tinha aqui o Endeavor também o Aizawa o Shigaraki também o Hawks também e o Bakugo o Bakugo hoje não se encontra mais nessa colocação e o Kaminari também hoje foi adicionado na colocação antes ele estava aqui na categoria média os demais personagens eu não acho tão relevante estar falando assim vocês podem estar dando uma comparada aí entre essa imagem aqui e essa imagem aqui então sinto ser livre para pausar o vídeo e estar dando uma conferida mas essa aqui então é a situação atual que eu enxergo o ranqueamento de poder dos personagens do jogo beleza? bom galera espero que vocês tenham curtido o vídeo todas as informações que aqui foram passadas lembrando que essa aqui é a minha opinião olhando para a minha conta e da maneira que eu jogo hoje por favor comentem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre os personagens que a gente conversou aqui deixa o like no vídeo também isso é muito importante faz com que o vídeo seja compartilhado para mais pessoas e a gente consiga atingir um público maior na nossa comunidade também entra no Discord do canal o link está aqui embaixo na descrição caso você tenha interesse em conversar jogar junto trocar ideia etc você vai ser muito bem-vindo vejo vocês na próxima continuem lindos e maravilhosos falou e tchau